Esses são os meninos, menino, menino, que as meninas gostam Baladeiro meme, deixa aqui, vai segurando É os meninos que as meninas gostam Baladeiro meme, deixa aqui, nós lança Ninguém dorme, hoje a noite é uma criança Chama as menina, e os parça da hora Pode vir que a festa começa, agora De um dia, nós já tá representando No estilo, os moleque tá deitando Um quilo no braço, dois quilos na corda Agora me fala se nós não tá foda Tá fazendo coleção de namorada Uma em flor e vai outra na baixada Vai de ponta a ponta, pra nós tirar onda É tanta mulher que até perder uma conta Acho que ficar solteiro é bem melhor Mas quem tá solteiro nunca fica só Eu não tenho culpa, se esse é meu defeito Eu nasci pra ser feliz e não perfeito Só de olhar já mexe e nós se diverte Manda beijo nelas que ela se derrete Já roubamos a cena, é todinha nossa Nós é os meninos que as meninas gostam Nossa ousadia faz a diferença Mas só sei que delas nós é preferência Pra tua pergunta, essa é a resposta Nós é os meninos que as meninas gostam É passadinha, não vem com nós, tu brilha Ela sabe que nós é mó picadilha É mó maravilha, com as gata do lado Quem vem de onde eu venho só anda pesado Se for aventura que seja bem-vinda A vida é louca, mas nós é mais louco ainda Uma nave linda, pro fim de semana Se marca, nós parte pra Copa Cabana E o pião com os parceiros não tem preço Nossa humildade vem além do peço Quem é nós encosta, quem não é tem medo Os de verdade dá pra contar nos dedos Playboy fica atacado com os pivete Elas pilha quando nós levar pro jet Com eles rotina, por nós aventura Agora adivinha quem elas procura Só de olhar já mexe e nós se diverte Manda beijo nelas que ela se derrete Já roubamos a cena, é todinha nossa Nós é os menino que as meninas gostam Nossa ousadia faz a diferença Mas só sei que delas nós é preferência Pra tua pergunta, essa é a resposta Eles são os meninos As meninas gostam Posta, posta, posta